Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal e cheio trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Harry Potter, Entenda a História dos Filmes, parte 2 Lá do canal Piuí, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e eu vou dar uma olhada a mais um vídeo deles aqui pra eu poder entender e saber se eu vou me interessar de fato de ver esse filme um dia pelo menos o primeiro filme já me deixou minimamente com vontade, mas bora ver com o decorrer desses vídeos aí que eu acho que são 4 partes, se além de entender um pouco da história desse filme que eu ainda não assisti se eu vou ter vontade de assistir um dia com vocês em live, então bora acompanhar o vídeo deles aqui, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos em minhas novas visualizações se você já sabe no esquema do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu! Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal PeeWee Expectro... não, tem que mudar agora Agora Vingardium Lepweeper Ótimo, melhor, né? Muito bom Muito obrigado! Está começando a segunda parte da saga Harry Potter Se você é muito trouxa e não viu a primeira parte ainda, por favor, velho, vai lá assistir e depois volta pra esse Mas se você é nosso bruxo e acompanhou tudo direitinho, então apaga as luzes aí do seu quarto Manda um Vingardium Lepweeper aqui no like E bora começar a parte 2 da saga Harry Potter aqui no canal PeeWee Léo, vou botar aqui o botão do like pra tu apertar, tá bom? Vai! Expectro PeeWee Bastaram apenas dois filmes pra Harry Potter ser a parada mais foda que fizeram no século XXI Não a mais foda, mas uma das mais fodas E o pessoal falou assim, mano Não podemos baixar a régua Esse terceiro, velho, tem que manter a produção aqui do filme Só que eles têm uma função mais difícil ainda Que, cara, a história no terceiro livro fica um pouco mais pesada, então eles teriam que mudar o tom do filme também É isso aí, cara E os atores estavam amadurecendo A audiência estava amadurecendo A história da J.K. Rowling estava amadurecendo Então o filme precisava acompanhar essas mudanças, entendeu? E será que ele conseguiu? Será? Lançaram em 2004 Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban Novamente tem o roteiro do Steve Cloves Que faz quase todos os filmes Só que, cara, a direção não é dos volumes Agora chamaram Afonso Cuarón Que, mano, depois, ele foi ganhar dois Oscars Então, hoje em dia, a gente sabe que o cara era bom Na época, o pessoal não sabia muito bem, né? Mas quando eles viram o filme, eles descobriram que, de fato, ele é top É um mito É um mito No enredo, o Harry já está em fase aborrecente E ele está completamente paciente Então, quando a tia Guida Que nem tia dele é, na verdade Vai visitar os dois Ela começa a falar mal da mãe do Potter Ela começa a incomodar ele Começa a falar, esse menino, se tivesse ficado na minha porta Ele nem teria onde morar hoje em dia E o cara fica pistolão Começa a inflar a tia Guida E faz ela sair voando de casa Tia Guida Oh, shit Não bastando isso, o Harry decide sair de casa Então ele vai pra rua e pega um Noitibus Um ônibus que está sempre disponível Quando algum bruxo precisa de um transporte emergencial É tipo um Uber que funciona muito bem Ah, mas o Uber funciona bem Mas esse funciona melhor, pô Não precisa pagar Muita coisa E o Harry vai encontrar os seus amigos A piazada se reunia de novo É os guris É os guris, piazão E o que acontece, mano Ele recebe uma notícia com o tal de Sirius Black escapou de Azkaban Que é uma prisão que fica numa ilha Lá fica os caras mais perigotes do mundo bruxo Sabe os caras perigosos mesmo? Vai pra lá Tá em Azkaban Peraí Irra Visão de bruxos? Peraí, o Ronaldinho Gaúcho tá lá? Mas parece ir jogando uma bola com os guris Só que, mano, ele tá com medo desse tal de Sirius Black que fugiu de Azkaban Porque esse cara é um aliado do Voldemort E como o Harry impediu que o Voldemort voltasse O Pia pensa Agora ele vai querer meu couro Porque eu vou te moer na porrada Eu já falei que a direção do Chris Corruto me incomoda demais E basta 15 minutos desse filme pra gente já notar uma diferença absurda Porque já na cena de abertura A direção do Alfonso Cuarón, muito mais arrojada Ela consegue transformar uma cena do Harry Potter lendo no quarto dele Em um negócio muito legal, entendeu? Porque a movimentação da câmera é muito mais arrojada A cena se torna memorável E eu tenho certeza que se fosse o Chris Corruto dirigindo Ela não seria Não mesmo Até porque a câmera, como o Léo falou Ela é mais arrojada Então, tipo, ela se movimenta junto com o personagem Quando ele desce as escadas e entra pelos corredores A câmera vai indo junto com ele Não é aquela câmera que fica parada Filmando como se fosse sitcom, tá ligado? É, mas a sequência mais legal que tem aqui no início É a do noite bus Porque o Harry entra nesse ônibus E é um ônibus que não pode ser visto por trouxas Então a gente vai vendo a componente do passeio E é muito da hora Não pode ser visto por trouxas Mas se ele bater num carro de trouxa De fato vai bater, entendeu? Mas ele não bate porque o ônibus tá assim Cruzes Da hora E Hogwarts agora está sendo cercada por dementadores Criaturas que trabalham em Azkaban E o que que eles fazem? Eles buscam prisioneiros que escaparam E eles tão atrás dos Hirons Black Só que esses dementadores são perigotes, maluco Porque se eles pegam a pessoa Eles podem roubar toda a felicidade dela, tá ligado? E mano Tem um momento que eles tão naqueles trens Indo pra Hogwarts E eles chegam perto do Harry E o Harry, mano, fica jureta Jureta Eita porra O design desses personagens lembra bastante os Nazgûn, né? Ah, eu até achei que eles conseguiram se diferenciar bem E vale a pena a gente falar que Harry Potter É frequentemente comparado com O Senhor dos Anéis Desde o seu lançamento Isso porque os dois filmes começaram juntos No mesmo ano lançou o primeiro Harry Potter E o primeiro Senhor dos Anéis E desde então, por serem dois mundos de fantasia Sempre houve a comparação de tudo Do CG, da história, do não sei o que E se criou uma rivalidade entre os fãs de Harry Potter E os fãs de São dos Anéis Que não faz sentido Que não faz sentido nenhum Porque são duas histórias completamente diferentes, cara Elas têm suas similaridades Mas, não, não, apenas não, tá? Não tem uma similaridade Porque as duas são baseadas na jornada do herói É a mesma coisa que acontece em Star Wars Harry Potter e São dos Anéis Que é aquela parada de formação do herói Ela acontece porque são os mitos Os ritos do personagem, entendeu? Então, por isso que parece Mas tem diferença, entendeu? Muita E lembra que eu falei Que o Harry Potter é atacado pelos dementadores? Quem salva ele é o Remo Lupin, mano Um novo professor da parada toda Que salva o Mano E esse cara da hora O novo professor de defesa Contra as artes das trevas E o negócio é o seguinte Essa vaga é muito difícil de preencher Porque filme após filme A gente vai ter novos professores De defesa contra as artes das trevas É que é complicado defender Contra as artes das trevas, né? É mais fácil fazer poção Óbvio É óbvio E quem também tá louco É padrinho dele Era um grande amigo dos seus pais E traiu eles Além de ser responsável pela morte Do Pedro Pettigrew Um dos melhores amigos dos Potters Caraca Que que é isso? Que baçom Além do Remo Lupin Tem um novo professor de Hogwarts Que é o Hagrid Que além de guardião Agora tá cumprindo uma função De ser um professor de trata os animais E ele tem um hipogrifo Um bicho bem da hora Tem uma cena bacana Com o Harry Potter voando nele CGI melhorou muito nesse filme aqui Com relação aos dois anteriores Avançou muito E uma coisa legal É que o Harry Potter respeita o bicho Mas sabe quem não respeita esse bicho? O Draco Malfoy Que é um babaca Chega lá Fica zoando o bichão E o bichão dá um tapa nele E daí o pessoal lá chega e fala Mano Tu tá com um bicho perigoso Hagrid Tu não pode cuidar desses bichos Porque isso aqui é perigoso E eles condenam esse hipogrifo à morte Mano Oxi Mas como assim mano? Por que? E aqui também tem uma das cenas Mais lembradas desse filme Que é a Hermione Dando um soco na cara do Malfoy E logo depois da morte Mereceu 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 Atacados por um cão feroz Que arrasta eles até um outro local E se revela Como sendo Sirius Black Um animago Ou seja Um bruxo Que consegue assumir a forma de um animal E aí meu Começa o desespero Porque meu Deus O Sirius Black tá aqui O Harry fica pistola e tal E quando ele vai querer agredir o Sirius Black Quem aparece é o Remo Lupin Dá um abraço no Sirius Black Eles são brother demais Eles se cumprimentam Eles se dão um beijo no rosto E tudo mais Na boca também Essa parte foi censurada Adoro beijo na boca E aqui a gente descobre a grande treta do filme Porque a gente olha assim O Remo chega lá Abraçando um cara que era pra ser o vilão E daí o Snape chega Chotando poder em todo mundo O Harry Potter não entende mais nada Que tá acontecendo E o filme explica que é o seguinte Cara Esse Sirius Black Que era amigo do pai do Harry Potter Não traiu ele coisa nenhuma Ele é faixa Ele foi amigo até o final E quem traiu foi esse Pedro Petigou Que agora virou Sabe o que? O ratinho do Rony Ih rapaz Oh shit Exatamente Ele passou os últimos 12 anos Ele que também é um animago Ficou como uma nebas O rato do Rony Ele tá ali observando a vida dessa gente Há 12 anos E o Sirius Black Foi injustamente condenado A vários assassinatos A essa traição A essa treta toda E agora Eles revelam o Pedro Petigou Já vi esse cara em algum filme O rato do Rony E os dois decidem Esse é o rato E aí o Harry Um anjo muito bondoso Chega e diz assim Não vamos matá-lo Vamos entregá-lo aos dementadores E isso foi uma grande cagada Erro feio Erro feio Erro rude A direção desse filme aqui É muito melhor Como a gente já falou E aqui melhorou tudo Efeito visual A ambientação Caraca Muito tonta Melhorou E cara Ficou um pouco mais adulto E assim Pra quem não é criança É uma obra melhor Tá ligado O pessoal que gosta dos livros E que lê os livros Acho que esse filme aqui Adaptou demais E cortou fora Algumas partes importantes Como a explicação Daquele mapa dos marotos Sabe? É porque o mapa dos marotos Ele foi criado Por um grupo de amigos Os marotos Que eram O pai do Harry Potter O Sirius Black O Lupin E o Pedro Pettigrew E aí Essa relação deles Que é explorada no livro Além de ela ser muito divertida Ela dá mais peso Pra essas traições Que acontecem Esse drama todo Que aqui no filme Ele não tem assim Um peso tão grande A gente descobre Ah traiu Não traiu E tal Mas nos livros É diferente E essa é uma parada Que os fãs reclamam muito Assim como eles reclamam Da inexistência De uma partida de quadribol Muito importante Que marca A primeira vez Em que Harry Potter Foi vencedor Do torneio de quadribol Ainda bem Que deixaram de fora isso Porque senão o filme Teria três horas Ele que merece Deus vê ele montado Na vassoura Jogando bola Não Após a treta E a decisão do Harry Potter De pegar o Pettigrew E entregar pros dementadores Aí a galera leva o carinha Junto com eles E tal Só que cara A hora que acontece Esse cara O professor Lupo O Lupin lá Ele tem um problema Porque ele é um lobisomem E quando ele olha pro céu E vê a lua cheia Ele vira um lobisomem E aí começa aquela treta O cara fica descontrolado Quer matar o Sirius É uma briga bem feia O que acontece O Pettigrew foge E daí é uma treta Tudo atrás do cara Da merda O Sirius foge junto O Harry Potter vai salvar Até que aparecem os dementadores E os dementadores querem pegar E acabar com a raça do Sirius Black Só que cara O Harry Potter quer proteger O padrinho dele Então ele lança o poder Aquele que fica tudo branco Esqueci o nome Protege todo mundo Porém não é o suficiente Até que lá na beira Do Rio Ele vê lá uma presença Que salva a vida dele Ele acha que são seus pais Esse é uma rena Sei lá O Sirius sobrevive Mas ele acaba sendo capturado E será morto E é aí que a galera Decide assim Meu a gente precisa salvar o cara Ele é inocente A gente não pode deixar ele morrer Eu vou mudar isso daí E então a Hermione Traz o vira tempo Que é um objeto Que ela recebeu Da professora Minerva Que permite que ela consiga Voltar no tempo E aí com a ajuda De Dumbledore Eles entendem Que eles precisam Voltar no tempo Eles salvam o Bicuço Impedem que ele seja morto E quando o Harry Vai salvar o Sirius Black Pra impedir que ele seja Capturado e tal Ele descobre que na verdade Não foram os pais dele Que salvaram o Harry E o Sirius Quando eles estavam lá Na verdade foi o próprio Harry Potter Tem um paradoxo De bootstrap aqui no filme Olha o paradoxo aí Nossa É um negócio que acontece no futuro Mas que Sabe Não dá pra entender É um paradoxo Entendeu E no final eles conseguem Ainda salvar a vida De Sirius Black Sai vazado Pra tentar sobreviver Da treta toda Só que agora ele é um foragido Tá ligado E o filme acaba assim É da hora Interessante Pô Queria ter isso no meu bolso E eu vou dizer Cara É um baita filme Esse aqui é um filmão A direção do Alfonso Cuarón Compensa algumas falhas No roteiro Porque como ele tem Esse lance de ser Muito mais arrojado Dirigindo Ele consegue trazer Mais magia pro universo Sabe As cenas que seriam Simples Elas se tornam Muito memoráveis Os efeitos especiais São bem melhorados E cara A atuação dos personagens Tá cada vez melhor Eu acho que eles vão Aprendendo como atuar também E aqui cara Mudou o ator Que faz o álbum Dumbledore E pra mim Não perdeu em nada Ah é verdade O ator original O Dumbledore Morreu E aí eles tiveram Que substituir Mas a substituição É tão parecida Que é difícil De notar a diferença É que pô É um velho barbudo Cara E cabeludo É complicado né Qualquer velho barbudo Cabeludo parece Qualquer papai noel Que jogassem lá Se botasse o clã No celular E ele quer o Dumbledore E esse filme aqui Que é tão elogiado Por críticos E por fãs Ele também saiu De um livro Que é dos mais elogiados De toda a saga Harry Potter Ele é considerado Também um dos melhores Livros Se não o melhor Por boa parte Dos leitores Justamente por Esses plot Todos que ele tem Entendeu É esse lance Do final Do Paradox E agora Que vai reconhecer Aquele cara É muito da hora Eu achei bem massa O retorno No tempo ali Isso é muito da hora Bem louco Após três filmes Você pensa que A produção Dos filmes de Harry Potter Estão estabelecidos Então fazer um quarto É muito mais fácil Tá tudo show Mas mano Esse filme aqui Guardava alguns desafios O primeiro É que eles precisavam Um diretor Que fosse tão bom Quanto Afonso Cuarão Que não queria voltar Pra continuação Então tiveram que procurar Pra caramba E cara Outro motivo É que esse livro aqui O Cálice de Fogo É muito maior Que os outros E tem muito mais história E eles tinham que manter Aquela duração De mais ou menos Duas horas e dez Duas horas e vinte Então ficou um pouco complicado E como é que ficou? Vamos descobrir Lançado em 2005 Com direção de Mike Newell De quatro casamentos E um funeral E o roteiro Novamente ensinado Por Stephen Clove Harry Potter E o Cálice de Fogo Começa com um pesadelo Do Harry No qual ele vê O Voldemort O Pettigrew E um outro cara Desconhecido Assassinando um trouxa E logo depois disso O Harry e seus amigos Vão até um torneio De quadribol Onde eles estão assistindo A final de um grande jogo Estádio Brasileirão Felicidade Uau É a final da Copa do Brasil Até que eles são atacados Em cima da casinha Em cima da casinha É tipo pichar Isso aí É como se fosse pichar o muro Matou alguém Sai e pichou o muro Léo Pepeca Ué Arte Não pichação Arte Desculpa Isso é arte Que obra de arte Bonita Opa Espera aí gente Rapidinho Duas horas depois Foi mal gente Aí se vem uma mensagem Aqui do meu cunhado Eu pensei que Tinha chegado alguma coisa Para mim Que eu estou esperando Umas paradas aí Aí ele mora aqui perto Aí se chegasse Ele iria me chamar Eu acho que ele Mandou uma mensagem Para mim Mas ele só estava Me desejando um feliz aniversário É meu aniversário Mas só que Dia 20 né Foi meu aniversário Foi segunda-feira Eu não sei quando Esse vídeo vai ser lançado Mas é isso Fiz aniversário Tá só para saber Tá bom Então ele volta para Hogwarts Onde está acontecendo O torneio tribruxo Que é o seguinte mano Olha que loucura Tem várias escolas diferentes Além de Hogwarts Tem mais duas na verdade E lá cada um cara Tem um campeão Que é escolhido Por um cálice de fogo Que é um negócio Um juiz imparcial Que escolhe alguém Que é maior de idade E fala assim ó Entra nesse torneio Que nós vamos ver Quem é a melhor E o cálice Parece um produto da Apple Porque ele funciona Ele vai e seleciona A galera das outras escolas E está de boa Só que de repente Ele vira um androide Porque aí quando chega Na hora de escolher O de Hogwarts Ele seleciona dois Tá pane O Cedric Que é o cara maior de idade Que está certinho Já tem carteira de motorista O vampiro do Crepúsculo O vampiro do Crepúsculo O nosso Batman Mas ele também seleciona Harry Potter E aí está tudo errado Porque o Harry Potter É menor de idade Não tem carteira de motorista Não bebe Não pode fazer nada disso Mas mesmo assim Ele está escolhido E se o cálice escolheu Não tem discussão Ele vai participar Do torneio tri-bruxo Junto com os outros três Tá bom Não deveria ser Torneio quadro de bruxo Agora Mas o que você falou Não dá sentido Temos uma falha Gravíssima no filme Foi feito por um androide Que eu espero Eu estou sentindo uma treta A partir disso aí O Harry Potter Vira um cara Meio tretoso com a galera Porque eles desconfiam Que ele está mentindo Porque ele falou assim Eu não coloquei meu nome aqui Eu não coloquei meu nome no negócio Porque ele escolheu Porque ele quis Mas ninguém acredita nele Inclusive o Rony Que fica bravo com o cara Briga com o mano, velho Aí o Rony pisou na bola Pisou, pisou Porque o Harry Potter É um fudido Não pode ficar aí Querendo achar que ele é errado Ele já é fudido Ele é um anjo, né Um anjo fudido Excelente definição Nossa A partir disso aí Começam três etapas Esse torneio O primeiro deles É pegar um ovo de ouro Que é protegido por um dragão E daí o Harry Potter Vai lá Faz uma peita Quase morre Mas consegue Na segunda etapa Cada participante Deve mergulhar No Lago Negro De Gramado Essa segunda prova Se passa em Gramado Serra Gaúcha E eles precisam resgatar Uma pessoa muito amada Que está lá no fundo Então o Harry Recebe a ajuda Do colega de quarto Deville Longbottom Que dá pra ele Uma mutretinha Que vai deixar ele Ficar na água Durante muito tempo E ele não resgata uma Mas duas pessoas E aí chegado o fim da prova Os caras dizem assim Pô, o Harry ficou aí Em terceiro lugar E tal Mas ele salvou duas pessoas Então ele está promovido E fica em segundo lugar E o filme inteiro E o filme inteiro E na verdade Em todos os filmes É sempre essa treta O Harry pode fazer alguma coisa Que o outro velhão gosta E o velho chega e fala assim 20 pontos para a Grifinória Ele é meio que peixe Para o lado da Grifinória É um Harry Muita gente boa Não tem como É um anjo É um anjo Fudido Fudido? Na terceira e última prova Harry Potter Fica com isso até o final do vídeo Incrível Essa competição É quase aquele do caldeirão Do Hulk Tá ligado? Quase as Olimpíadas Quase Só que menos perigosa Obviamente Eles chegam no labirinto verde Tipo esse que tem em Nova Petrópolis A galera vê Eles saíram de Gramado Do lado da Venda E foram para Nova Petrópolis Sim, é pertinho É 30km de distância Chega! Não conheço Eu chego nesse labirinto E você tem que encontrar Aquela taça tribrucho É difícil falar tribrucho Não gosto de falar isso aqui Cara, vai de tribrucho Tribucho, tá bom Chega! Chega lá, mano E começa um monte de treta Porque esse labirinto é vivo Ele começa a engolir as pessoas O outro carinha é da outra escola Rússola lá Fica doido da cabeça Que quer matar todo mundo Ô caraca Rússola é sempre isso aí, né É o que acontece No final das contas Harry Potter e Cedrico Chegam até o final E os dois saem correndo Que nem doido Pra ver quem chega primeiro Tá ligado? Só que daí dá um monte de merda O Cedrico quase morre Harry Potter ajuda ele, cara Porque o Harry Potter é um anjo Fudido Mas é um anjo E daí o que acontece É que eles vão parar No meio de um portal Que cai lá nos túmulos Da família Riddle E lembrando que Tom Riddle É igual a Voldemort Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Foram parar lá no cemitério Da família Riddle E ali eles são recebidos Por Pedro Pettigrew Segurando um filhotinho De Voldemort, né Segurando um feto O bicho tá voltando aos poucos Coisa horrorosa, mano Porque ele parece Aquele fetinho que aparece Daí o Hellraiser Todo pudidinho assim Ih, rapaz Ele parece isso E agora o Pedro Pettigrew Vai trazer ele de volta à vida Porque ele prepara um ritual Na verdade, primeiro Ele mata o Cedrico Diggory Vixe Só de bobeira assim Ele chega assim Morreu E a vara que é draga É um poder que Jesus amado É muito poderoso E o cara chega A vara que é raba Manda ali O cara cai A vara que é raba A vara que é Mano, que errado A vara que é raba Caraca, vou pegar pesado aí, mano Ele não dá tempo pra vítima Fazer absolutamente nada Cedrico morre E depois disso Pedro e Pettigrew Faz um ritual Pra trazer Voldemort De volta à vida, cara E antes disso Ele faz um Pettigrew Gostoso Eu não entendi Pettigrew Pettigrew Cara, por favor Some da minha vida Pra já, mano Peraí Excelente atuação Não, a gente é muito bom Abraço 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 Não, não, não Não, não Não, não Não existe mesmo Não existe mesmo Não tem Cês são de sacanagem Pedro e Pettigrew Faz então um ritual Pra trazer Voldemort De volta à vida Ele tira um pedaço Da própria carne O sangue de Harry Potter E um osso de Tom Riddle E assim, cara Tá feita a merda Voldemort Voltou Fudeu de vez Voltou Mas sendo que nunca Sem o nariz Jogando poder Loucasco Começa uma batalha De poder contra poder E essa batalha é legal É legal E o CG tá muito da hora É impressionante Eles conseguem fazer O negócio dos raios A gente já viu vários filmes Fazerem essa parada De dois raios Se enfrentando E cara Aqui funciona Não fica tosco Não fica tosco Oi Star Wars Só me dá aqui, meu Mas aí você fala assim O Voldemort apareceu lá No primeiro filme Na cabecinha do cara Com o nariz Lembra disso? Daí ele apareceu O jovem com o nariz também Por que ele não tem nariz agora? É porque o cara Que ele é virtual Não botou o nariz Pô Ah Puta Que vacina A gente não sabe Mas ele também não tem pênis Isso aqui é pra amanhecer pênis Isso aqui cai pênis Nessa batalha acontece algo Que é muito louco Porque é o seguinte A varinha do Harry Potter É a irmã da varinha do Voldemort Então quando essas duas varinhas Começam a lutar Uma contra a outra É Cara É quase igual a força Porém A varinha do Harry Potter É dominante Então ela consegue fazer Com que as vítimas Do Voldemort Escapem Entendeu? E essas vítimas Começam a ajudar O Harry contra o Voldemort Mas cara Que maconha Que a J.K. Rowling Fumou quando ele escreveu isso Puxa Maconha Ah Ela jogou o problema Ele tinha que sair vivo E aí surgiram os espíritos Normal pô Distraíram o Voldemort Pro Harry Conseguir Pegar o corpo do Cedrico Ir até a taça Tribúcio E sair de lá Retornando a Hogwarts E informando pra todo mundo Que Voldemort voltou Ele está morto Voldemort está morto Esse filme aqui Segue o tom do anterior Então ele é um pouco mais adulto E tal As coisas que tem mais peso A própria coloração do filme Não está com aquele color grading Alegrão Saturado Ele está mais dark Tu vai vendo que o filme Vai se transformando Com o passar do tempo Porque a história Está ficando mais trevosa Saca? Sim Ela vai ficando muito mais trevosa Na verdade Os caras vão amadurecendo Os problemas vão aumentando O Voldemort está de volta E cara Esse filme aqui Ele tem uma parada Que é muito diferente dos outros Porque ele tem muito mais ação Do que os outros O meio do filme todo É o torneio tribruxo E os caras participando Dessas provas E tal Então ele é um filme Muito mais agitado Do que os anteriores Mas é da hora É divertido Porque tem cenas muito boas A cena lá do labirinto A cena do dragão Também é muito boa Ele é um filme legal Não As provas são todas legais Elas são bem dirigidas Que era uma preocupação Que os caras tinham E a gente precisa lembrar também Que é nesse filme aqui Que é introduzido O Alastor Olho Tonto Moody O 28º professor de defesa Contra as áreas das trevas Que vai ficando amigo do Harry Com o passar do tempo E olha só que loucura Porque esse professor aqui Na verdade Não era o Olho Tonto mesmo Era o filho do primeiro Ministro da Magia Que na verdade Se chamava Bartolomeu Crouch E esse era o cara Que estava tentando Fazer a treta toda Entendeu? Ele estava tentando Trazer o Voldemort de volta E aí que tem toda essa treta A gente descobrir Por que ele estava por trás Ele que engenhou Toda essa parada do Harry Potter E pro torneio tribruxo Tudo isso mais Entendeu? Ele que estava por trás Da treta toda Vagabundo Bandido Ladrão E logo depois disso Bartolomeu tenta acabar Com a raça do Harry Potter Porém chega Dumbledore Chega Snape A Minerva E ajuda o Harry Potter E acaba com esse desgraçado E eles também libertam O Olho Tonto Moody Que estava dentro do barril Tipo Chaves Estava lá embaixo Olha a tadinha Oi galera Tô aqui Oi galera Tô aqui Só que com o Voldemort Sou E ele sabendo o poder Que esse cara tem O Harry Potter Tem seus amigos Mas ele sabe que a vida dele A partir desse momento Tá ferrada né cara Nunca mais Será mesmo O anjo fodido Se fudeu de vez Harry Potter e o Cálice de Fogo Aumentou a beleteria Do terceiro filme E aqui ele foi bem recebido Pela crítica E de fato cara Ele é um bom filme A direção lá do Mike Neal é boa Funciona bem Não é tão boa Quanto do cara anterior Porém ela até Funciona As cenas de assaltos são legais E todos aqueles segmentos Que a gente comentou Que é da hora Então é um filme divertido Tem várias cenas legais É a melhor parte É o retorno do Voldemort Quando ele volta Toda aquela cena dele voltando E a aparência do personagem Por mais que não faça muito sentido Ele tá assim É muito da hora Eu acho que esses são os grandes méritos Do diretor Que ele conseguiu Na hora que ele precisava entregar Ele entregou Entendeu? Porque o cara voltando ali É muito da hora Essa cena é muito memorável Tem a batalha deles Mas o CGI da saga Ele vai ficando melhor Caraca Tá saindo leite ali Do Jai Olha lá Tá saindo leite do Jai Que merda é essa? Ali Deixa eu voltar um pouquinho aqui Aqui Deixa eu baixar aqui Olha lá Saindo leite do Jai Que merda é essa O Pico estaria feliz agora Oh chat Que merda é essa Eles amadureceram Mas os atores Começam a dar Um salto de qualidade Que é muito bom A Hermione Até aqui Ela rouba a cena sempre Todas as vezes Que ela aparece na tela Ela rouba a cena Ela tem uma presença Que é Cara É monstruosa E o Rony Que eu achava um personagem Muito chato no início Puta Um personagem paia Ele vai melhorando Tá ligado Ele vai ficando mais cômico Ele é o alívio cômico do filme E eu acho que ele vai funcionando Cada vez mais Então cara É um filme que funciona bem É um filme bem legal Mas o anterior é bem melhor né O filme do anterior é melhor E tem um negócio Que é muito legal nesse filme Que é a morte do Cedrico Porque finalmente Harry Potter cruza essa linha E mata um personagem Entendeu? Então agora Tá certo que é um personagem Que eles apresentaram nesse filme né Sim Não é um personagem tão relevante Mas ele abriu a porteira Para as mortes na franquia Então a gente entende Que outras pessoas podem morrer Yes E no próximo vídeo dessa saga Personagens muito importantes Morrerão Já viu né Bom tá aí gente Esse daí foi o canal PeeWee Trazendo mais um pouco Da saga Harry Potter E cara Assim Eu vou fazer o seguinte Eu já me interessei agora Para assistir esse filme sim Tá Mas eu vou ser justo Tem muitos outros filmes Como Senhor dos Anéis Harry Potter Star Wars Também é outro filme Que eu não parei para assistir Tá bom Então eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou fazer uma enquete Para ver qual desses filmes aí Eu vou ver primeiro Tá bom Eu acho que eles tem também A saga Star Wars Se eu não estou enganado Eu acho que também tem O Senhor dos Anéis Então eu vou colocar Essa enquete Tá bom Eu vou colocar aqui na comunidade Para poder ver com vocês Lá na Twitch Tá bom Tudo bem Mas como eu falei para vocês Eu vou entender melhor A questão desse filme aí Do Harry Potter Quando eu assistir o filme E bom Talvez eu não entenda perfeitamente Eu vou ter que ver Umas 50 vezes Para poder entender Dessa Dessa forma assim Que de fato Dá para pegar As nuances do filme Mas Eu vou ver com vocês aí Caso seja esse que vença Lá na Twitch Tá bom De qualquer forma O que vencer em primeiro Eu vou ver primeiro O que tiver em segundo em segundo Terceiro e assim vai Vou colocar esses filmes aí Na enquete E cara Como sempre PeeWee está de parabéns aí Vou deixar o link Do vídeo deles na descrição Tá bom E só aguardem Que eu estarei trazendo As próximas partes Do Harry Potter Que eles estão fazendo aí A saga do Harry Potter E eu estarei trazendo As outras partes Tá bom E também não se preocupe Que quando terminar a saga Harry Potter Eu estarei trazendo também Trazendo a enquete Para outras sagas Também para vocês assistirem comigo Tá Então é isso gente Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu